Bem, chegamos aqui na outra cachoeira. Chegamos mais perto. Está quase sem água. Era mó da hora, fazia mó véu aqui. Ali em cima, se eu não me engano, tem uma lagoazinha, da hora para nadar. Mas vamos tentar subir da outra vez. Agora que eu vi, rancou a pele aqui. Da outra vez, a gente parou aqui. Para comer aqui, à frente tem uma descida, se cruzam mais cachoeiras e o guia desistiu. A gente tem que voltar. Beleza, vamos subir? Dá um tempo? Vamos embora. Só vou tirar uma água na cabeça, acho.